2024 a 2024, quanta saudade a gente vai sentir de mestres da nossa música, cantores sertanejos, do pagode, do forró, do internacional que partiram, 36 cantores que partiram em 2024, Oi gente, eu sou o Ray e a gente vai começar pela Débora Borges, uma menina de apenas 20 anos de idade, era uma daquelas cantoras evangélicas que fazia sucesso em sua região, ela cantava no Espírito Santo e tinha dado luz a sua primeira filha há muito pouco tempo antes de falecer vítima de tuberculose em 10 de março, já a cantora Mandisa era consagrada na música gospel americana, ela tinha 47 anos e participou há cerca de 15 anos atrás do American Idol, é um programa de muito sucesso lá nos Estados Unidos comparado ao The Voice Brasil, ela partiu muito jovem, encontrada morta dentro de casa e sua morte segue sob investigação policial. Claro que a música latina, o reggae e outros tantos ritmos seriam lembrados nesse vídeo, quem curte Bob Marley com certeza lembra de Aston Barrett, ele foi o primeiro baixista da primeira banda do rei do reggae, ele tinha 77 anos de idade e nos deixou em 3 de fevereiro, ele deixou 40 filhos, entre eles Aston Barrett Jr., que continua tocando reggae pelo mundo, inclusive no Brasil. Por falar em Brasil, o reggae também é tocado aqui, principalmente em São Luís do Maranhão, e a DJ Negaglicia foi pioneira no reggae feminino, tocou em muitos bailes, muitas festas e era super conhecida no Maranhão, partiu aos 46 anos de idade em 24 de fevereiro, muito jovem. Nesse vídeo tem a música pop, a música internacional e a música do cinema, que também deixa saudade. Adam Canto era um cantor e ator mexicano, apareceu em novelas aqui do SBT como privilégio de amar, mas foi em Hollywood que ele conseguiu o estrelato, participou de X-Men, Dias de um Futuro de Sante, e foi um super herói brasileiro. Ele partiu aos 41 anos vítima de câncer em 8 de fevereiro. Muita gente do Brasil é super fã da banda Scorpion, e James Kotak foi o primeiro baterista dessa banda alemã que fez muito sucesso desde os anos 70, 80 e até hoje. Ele tinha 61 anos de idade e sofreu um ataque cardíaco, foi encontrado morto em casa em 8 de janeiro. Quem curte o rock também curte os grandes festivais. Quem lembra ou já ouviu falar do Festival de Woodstock, um dos maiores da história da música. Melania Safka ficou conhecida por participar, fazer show nesse festival e levava sua música mais de 40 anos. Faleceu 73 anos de idade em 23 de fevereiro de 2024. Toby Keith era um cantor de música country americana que ficou super conhecido lá nos anos 1990 e continuava até 2024 fazendo shows. Em 2022 ele anunciou que estava sofrendo com câncer no intestino e infelizmente partiu em 8 de janeiro aos 62 anos de idade. Eric Carmin ficou muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro nos anos 70 quando gravou a primeira versão de All By Myself, música que ficou conhecida na voz de Celine Dion. Ele tinha 74 anos de idade e infelizmente nos deixou em 12 de março, mas várias de suas músicas estão eternizadas. Park Bo Han era mais uma cantora de K-pop, que também era atriz, também era apresentadora e infelizmente também foi encontrada morta em casa, lá em Seul, na Coreia do Sul. Ela partiu em 11 de março, aos 30 anos de idade e é mais uma morte que choca a Coreia e o mundo inteiro. João Vicente era gaiteiro e tecladista de uma das bandas mais conhecidas do sul do país e porque não do pop rock brasileiro. Ele sofria com câncer no rim há cerca de um ano e meio. Ele partiu aos 58 anos de idade em 26 de março. Já o axé, o samba, o pagode, ritmos puramente raiz do Brasil, também tiveram suas perdas em 2024. Quinho do Salgueiro, puxador do Salgueiro, campeão várias vezes do Carnaval do Rio, partiu vítima do câncer aos 66 anos de idade no início do ano, dia 3 de janeiro. Mas ele será sempre lembrado como um verdadeiro puxador com talento do samba brasileiro. Cocó do Lordão era da banda Lordão, uma das bandas mais tradicionais de Salvador e da Bahia. Ele com 70 anos de idade ainda estava lá cantando, soltando a voz. Partiu dia 18 de fevereiro vítima de problemas no fígado aos 72 anos de idade. Mas a banda Lordão continua fazendo homenagem a esse grande cantor. Como a banda ou o grupo Molejo continua homenageando o Anderson Leonardo ou Anderson do Molejo. Muita gente acompanhou o sofrimento dele tratando um câncer inguinal por dois anos. Anderson partiu dia 26 de abril aos 51 anos de idade. Mas seus grandes sucessos ficaram aqui pra gente homenageá-lo. Missinho foi o primeiro vocalista, cantor da banda baiana Chiclete com Banana. Ele ficou com a banda até os anos 1980, quando o Belmarx assumiu. Ele partiu aos 64 anos de idade. Dia 16 de maio, o cantor sofria com diabetes. Chegamos então a MPB, ou a Música Popular Brasileira. E a gente ficou com saudade de pessoas como Denise Assunção. Ela que foi atriz e fez a novela Meu Pedacinho de Chão na TV Globo. E também foi vocalista da banda Isca de Polícia. Um sucesso em São Paulo, principalmente nos anos 1980. Denise partiu vítima de um câncer no intestino, aos 67 anos de idade, em 4 de janeiro. Teixeira de Manaus foi um dos maiores saxofonistas do Brasil. Um cara que introduziu o sax à música popular, gravou vários sucessos e era um personagem do norte do país super querido. Partiu aos 79 anos de idade, vítima de um tumor, em 18 de janeiro. Vamos lembrar um pouco a música romântica brasileira dos anos 70 e 80. Muita gente que tem mais de 50 anos lembra do Roberto Barradas e do seu sucesso, Bom Demais para Durar. O cantor também foi radialista e fez shows no Brasil inteiro. Partiu aos 61 anos de idade, dia 11 de março, deixando muita saudade para os fãs. Já o cantor Magno cantou a música Amor, Amor, que até hoje é conhecida por muita gente que nem fez parte daquela geração. Ele cantava muito no Recife, na região metropolitana, era radialista e partiu aos 69 anos de idade, dia 30 de março, vítima de um AVC. Você é um daquelas pessoas que ama trilhas sonoras de filmes e novelas? Pois é, o cantor e compositor Betinho conseguiu emplacar suas músicas em várias novelas da Globo dos anos 70. Muita gente lembra de Selva de Pedra, A Viagem e outras novelas. Ele tinha 76 anos de idade e infelizmente foi vítima de um infisema pulmonar em março de 2024. Já o cantor Nain deixou muita gente triste quando foi encontrado morto em casa, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ele tinha 71 anos de idade e ficou famoso nos anos 80 com a música Da Coração. Recentemente ele apareceu na TV em A Fazenda da Record. Chegamos aos dois maiores estilos do Brasil, o forró e o sertanejo. E a gente perdeu muita gente querida. Já no início do ano, João Carreiro, cantor sertanejo super conhecido da nova geração, mas já tinha gravado muitos sucessos. Ele tinha 42 anos de idade quando partiu dia 3 de janeiro após uma cirurgia cardíaca que não deu certo. Que pena, um grande cantor que vai deixar muita saudade. Saudade também a música sertaneja vai sentir do cantor Edivan. Ele fazia sucesso no interior de São Paulo e do Brasil há muito tempo com Gisele. Edivan e Gisele. Ele foi encontrado morto aos 65 anos de idade dia 8 de janeiro. Quanta saudade. Chegamos então a Tom Ferreira, que não era tão conhecido, mas sua morte chocou o Brasil. Ele fazia shows na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, quando infelizmente foi sequestrado e assassinado. Até hoje a polícia não identificou quem matou o cantor que tinha 35 anos de idade. Era capoeirista, cantava sertanejo e piseiro. O cantor Rodriguinho estava começando a vida. Não só a vida musical, mas já tinha feito parcerias com Xande, Wesley Safadão, Natanzinho, cantado com todos eles. E partiu vítima de uma parada cardíaca em 18 de janeiro, aos 17 anos de idade. Muito jovem pra partir. Dani Lee era uma cantora amapaense que fazia muito sucesso no Tecnobrega. Sua música, Eu Sou da Amazônia, estourou em 2022, 2023 e muita gente no norte do país sabe cantar. Ela tinha 42 anos de idade quando faleceu em Curitiba, no Paraná, vítima de uma cirurgia plástica que não deu certo. Marcinha Souza era uma cantora de forró que fazia muito sucesso no Nordeste. E infelizmente, ela junto com o marido acabaram afogados durante uma passagem de uma ponte em 18 de fevereiro. Marcinha tinha apenas 27 anos de idade e essa morte chocou muitos nordestinos. Maurício Souza também era um cantor de sertanejo e forró que fazia sucesso principalmente na época da pandemia. Fazia várias lives. Ele tinha 29 anos de idade quando faleceu em 27 de março, vítima de um infarte. Até hoje, no Maranhão e Tocantins, muita gente escuta as músicas do cantor. Já o cantor Caipira, não sertanejo, Caim, fez muito sucesso por mais de 60 anos. Seja ao lado do Abel, seja ao lado de grandes amigos. Ele partiu aos 80 anos de idade em 29 de março. Vários cantores sertanejos, bom, reconheciam e reconheceram seu talento e seu momento de luto. Nanda Ferraz era uma jovem cantora, apenas 24 anos, e chocou o Brasil. Apareceu em todos os jornais quando ela faleceu. Em 14 de abril, vítima de um acidente de carro. Muita gente ficou muito triste. Claro, muito complicado ver alguém começando a vida e partir. Ana Paula Vieira, a mesma coisa. Era uma cantora sertaneja que cantava forró, cantava muitos ritmos e ficou famosa lá em Rondônia, norte do Brasil. Ela fez parte de uma dupla sertaneja e estava começando a carreira solo, quando infelizmente, retornando de um show, ela e o namorado partiram. Deixaram saudade. Guilherme Leon também era um jovem cantor que tinha acabado de assinar seu primeiro contrato com uma grande gravadora em Goiânia. Retornava a São Paulo quando, infelizmente, foi vítima de um acidente de carro, aos 32 anos de idade. Muita gente dizia que ele seria o próximo Bruno e Marrone da música sertaneja. Tony Brasil era o pai do Tecnobrega, ou o rei do Tecnobrega. Gravou músicas com a banda Calypso, com Joelma, Gabi Amarantos, Marília Mendonça e outros grandes cantores da música popular brasileira. Deixou mais de 200 músicas e partiu aos 57 anos de idade, vítima de um AVC, em 2 de junho, o tempo em que a música do Pará chorou. Já o cantor Christian fez parte da dupla Christian e Ralph, um sucesso desde os anos 1980, mas ele cantava desde os 7 anos de idade e era um menino que fez muita gente cantar o sertanejo misturado com o rock. Foi vítima de um infarte em 18 de junho, aos 67 anos. No Brasil, o funk é um ritmo muito amado, principalmente entre os jovens, e são esses os que partiram. MC é louco, fez muito sucesso, principalmente entre os torcedores do Santa Cruz do Recife. Tinha vários clipes, vários sucessos na boca da galera lá no Recife e também no Nordeste. E ele tinha 34 anos de idade, quando foi vítima de um edema pulmonar. Partiu em 21 de março de 2024. MC Dieguim MD tinha mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Ele infelizmente partiu aos 24 anos no início da vida. Faleceu afogado em uma represa no interior de São Paulo, dia 16 de abril. Mas sua música continua sendo ouvida, principalmente nas redes sociais. E aí, qual deles marcou sua história e deixou saudade? Se inscreve no canal, curte, aperta no sininho, bloco social com saudade. Um beijão, tchau, tchau.